Galera, Vascaína aqui, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Peço pra vocês se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem nenhum vídeo no meu canal, vídeo de todos os dias, valeu? Vamos aí para as últimas notícias, meu Vascão, fica mais importante Bora começar o vídeo aqui falando sobre a seguinte informação Campelo fez o pagamento de um mês de salários na noite 10x6ca-feira Funcionários e jogadores, quem recebe pela caixa, pela caixa, por um problema no sistema do banco Só terá o dinheiro na conta segunda-feira A dívida agora é de 3 meses, 2 para quem recebe menos de 1.500 Então aí galera, o Vasco parece que vai quitar uma parte dos salários agravados Mas vai sobrar ainda 3 partes dos salários agravados Não tá tudo bem nisso, independente ou não, cara, continua a mesma bósca de salários atrasados Agora aqui galera, eu vou falar uma coisa, tô aqui divulgando a página do meu mano Colina Vascaína, valeu? Uma página lá do Skagran, dá aquela moral lá galera Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo E também o link do meu segundo canal aqui embaixo, valeu? Antes disso, vai deixando o like e se inscreve Agora aqui galera, os jogadores que podem ser poupados para a partida de amanhã Contra o Fortaleza, às 4 horas em São Januário Podem ser Iago, Pikachu e Raul São jogadores que vão ser poupados amanhã na partida contra o Fortaleza Vai ter no banco do Felipe Ferreira Tem o Guarim também que pode acabar sendo ticular Mas eu acho que ele não vai ser ticular Porque ele não tá ainda no porte físico certo Provavelmente ele deve entrar no segundo tempo para dar um gás no Vasco Mas vão ficar ligados aí, pode pegar de surpresa Ele como ticular, quero muito Mas eu acho difícil ele ser ticular amanhã na partida Porque provavelmente o Lúcio deve dar mais uma oportunidade para o Angre Agora aqui mano, eu vou para uma informação para vocês Que eu trouxe aqui no canal, alguns dias atrás Que cara, é dos jogos amiscosos Que é o seguinte O Vasco cancelou os dois amiscosos internacionais Que faria em janeiro Como parte da preparação para a temporada de 2020 O Vasco tinha acertado dois amiscosos contra os mexicanos Tigres do México e Tiva Guadalajara Sem informar o motivo, o clube desistiu dos amiscosos Então aí galera, parece que o Vasco não vai jogar mais um amiscoso contra o Tigre E contra o Aguadalajara Esquece esses amiscosos que não vai ter, valeu? Agora indo aqui para a última notícia Que é o seguinte Funcionários do Vasco estão desesperados Com salários acrasados E não tem dinheiro para comprar presentes Para seus filhos Você não sabe, hoje é dia das crianças Que é o seguinte Envolvido na cobertura da seleção brasileira Recebo pela informação dos funcionários do Vasco Com salários acrasados Eles que estão desesperados com salários acrasados Sem dinheiro para comprar presentes para os filhos Esperando que as promessas de gás e direção se cumpram Problema sem fim em São Januário Informação aí do Rafael Nezarco Ele que é um jornalista Então aí cara, informação triste Fico triste com isso Porque você vê mano, quantos funcionários que estão lá no Vasco Gando a sua vida Todo dia mano, ganhando o seu melhor E agora, pô, não tem nenhum real, nenhum dinheiro direito para comprar um presente para os seus filhos Que hoje é dia das crianças Cara, é complicado galera, é complicado Eu fico muito triste com isso, sério Fico muito triste E cara, Campello, você tem que tomar vergonha na cara Que você sai do Vasco Que você é um noxo Você é um lixo Você é um lixo Você é um merda Campello Você é um merda Você é um cocô Você fica lá embaixo Lá no bueiro Então assim cara, é complicado galera Fico triste com isso Mas fazer o que né mano É complicado Então valeu galera, tamo junto Deixa o like, se inscreve E outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui no canal Valeu Amanhã tem vlog no canal Lá em São Januário Eu João Vou ficar lá no jogo lá Valeu Vasco Forcaleza Vou comparecer lá em São Januário Então vlog no canal Segundo vlog lá Primeiro vlog Ficou contra o Bangu Esse ano E agora o primeiro vlog foi contra o Bangu Segundo agora vai ser contra o Forcaleza Em São Januário Valeu Tamo junto Deixa o like Ó, merece like pra caraca Visualização amanhã Vai ser um vídeo muito fera E mano Não tem jeito Porque aqui é Vaz Valeu pra cima deles Vasco Abraço Porque aqui é Vaz E vai ser da Vaz E vai ser do meio